Você sabe o que é disquite? Olha só, o disquite foi instituído aqui no Brasil em 1942. Essa foi a primeira forma de separação legal entre os casais e seus bens materiais. Mas ele não rompia o vínculo conjugal, o que impedia novos casamentos. Este vínculo conjugal só foi realmente rompido com a aprovação do divórcio. E lá naquela época, as mulheres desquitadas sofriam um grande preconceito e discriminação. Alguns pais chegavam a impedir a amizade de seus filhos com os filhos de uma mulher desquitada. Em 1977 é que foi finalmente instituído o divórcio, porém com restrições ainda. O divórcio só poderia ser concedido depois de 3 anos da mulher estar desquitada. Ou, no mínimo, 5 anos da separação de fato. Foi só em 2010 que essas restrições de fato acabaram. Hoje não há prazo nenhum para que haja o rompimento do vínculo conjugal. Viu só? Agora você sabe.